Oi gente, boa noite. Bom, a nossa aula hoje, a gente vai começar o nosso conteúdo sobre citologia, que basicamente é o estudo das células, tá? E hoje a gente vai começar vendo a microscopia, pelo menos a parte que cabe a nós de microscopia, e também a gente vai rebobinar e vai rever os tipos de célula, que tem um pouco a ver com o que a gente já comentou na aula presencial, que é os tipos procariontes e os eucariontes, e eu também vou relembrar o que a professora Karina também já tinha comentado com vocês, tá? Então, esse daqui vai ser o vídeo da aula de hoje. Antes de começar, eu espero que todo mundo já tenha conseguido estabelecer uma nova rotina por conta da quarentena. Não tá sendo fácil pra ninguém, pra vocês que estão precisando estudar e lidar com a pressão do vestibular, ou com a incerteza se vai ter vestibular ou não, o que é o contrário. Eu imagino que vai ter, vai acontecer sim, até porque ele é pro final do ano. Inclusive, eu já comecei a ver notícias da data da inscrição do Enem. Então, acho que a maior dificuldade não é você lidar com essa incerteza se vai ter ou não o vestibular, mas sim com a questão de como continuar a estudar pra fazer com que isso dê certo. Então, eu espero que vocês consigam fazer uma rotina de estudo. Se precisar de alguma dica, procura o pessoal do Coicinho, a gente tá aqui pra isso, tá? As mesmas ansiedades, novamente, sempre repito isso, a mesma ansiedade que vocês têm, a gente também tá tendo, a gente tá passando pela mesma situação. Então, se precisar de conversar, obviamente, a equipe do Ferradura tá à disposição pra vocês, tá? Com relação à nossa aula de hoje, então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco do mundo microscópio, que quando a gente fala de biologia, eu já utilizei muito esses dois termos, o mundo macro e o mundo micro, eu nada mais tô me referindo ao mundo visível. O mundo macro seria o que é visível a olho nu, então, por exemplo, essa caneta, eu consigo enxergar ela a olho nu, então ela é macroscópica. Agora, se eu for falar, por exemplo, de bactéria, de vírus ou de célula, já é uma coisa que eu não vou conseguir enxergar a olho nu, eu vou precisar de instrumentos pra isso. Então, ela já faz parte do mundo microscópio, tá? Qual a ferramenta que a gente utiliza? O microscópio, tá? Hoje a gente já tem diversos tipos de microscópio, tem o microscópio óptico, o eletrônico, de varredura, de transmissão, a gente vai passar por todos eles, porém, a gente precisa saber que ele foi evoluindo. Assim como tudo, assim como a ciência, quando ele surgiu, há muitos anos atrás, era uma coisa extremamente rudimentar, tá? Nesse slide aqui, inclusive, tem um dos primeiros microscópios que foram feitos, aliás, que foi feito, que foi em 1965, pelo físico Robert Rock. Era um microscópio um pouco composto, então ele tinha duas lentes. Antes dele, houve alguns outros microscópios, que a gente chama de microscópios simples, que ele era composto de uma lente só, e o grau de ampliação deles era extremamente baixo comparado com o que a gente tem hoje. Qual que é a ideia do microscópio? Você pega, por exemplo, um tubo, nesse tubo você vai colocar um conjunto de lentes, elas precisam estar organizadas ali, de uma forma que uma lente vai aumentar a imagem da outra, então você meio que multiplica elas. E, consequentemente, você consegue aumentar essas imagens e tornar visível o invisível. Olha que legal isso, né? Se torna visível o invisível. Mas é essa a ideia do microscópio, tá? A gente ampliar tanto, 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 que a gente consegue ver o que a olho nu a gente não viria. Quando eles começaram a fazer isso, lá em 1590, foi uma revolução, porque não existia isso nas ciências naturais. Por conta disso, surge um novo ramo, que vai ser o ramo da citologia, que é basicamente o estudo das células, tá? E aí, aqui a gente tem um dos nossos primeiros microscópios feitos. Vocês percebem que ele tem duas partes, tá? Como é a ideia? A parte do tubo é o microscópio em si, e a parte da lateral é um jogo de espelho e uma lamparina, porque, para você conseguir ver essas células, a gente precisa ter uma fonte de luz, ela vai passar pelo material e vai atravessar as lentes até chegar no nosso olho. Consequentemente, eles faziam um jogo de espelho, então você colocava a chama aqui, o jogo de espelho projetava essa iluminação no microscópio, e aí você conseguia enxergar, tá? Era uma coisa bem louca. E embaixo, a gente vai ter a primeira imagem, que inclusive foi a imagem que o Hawker usou e apresentou para toda a comunidade científica na época, que era um pedaço de cortiça. Cortiça, para quem não sabe, é rolha, é casca de árvore, tá? Aquela rolha do vinho, é feita de cortiça, e ele analisou um corte bem fininho, uma lâmina daquilo lá, e ele viu essa imagem. Aí, você consegue comparar que tem uma rede, e ela é toda cheia de furinhos, né? Esses espaços vazios, eles acabaram chamando de cela, ou de célula, na verdade, que vai vir do latim. Aliás, eles chamaram de célula, que vem do latim de cela, que significa espaço vazio. Aí, isso foi chamado, na época, de célula, e eles imaginavam que isso era a formação, a base dos seres vivos. E mais pra frente, eles vão descobrir que essa célula, na verdade, ela é preenchida por material vivo, tá? Como a gente sabe, a casca da árvore, ela é feita de material morto, morto, aliás. Então, isso que eles estavam vendo, não era uma célula em si, é o esqueleto de uma célula vegetal que já morreu, tá? Basicamente, é só a parede celular dela. Porém, a gente precisa relembrar que estamos falando de 1965, e eles não tinham esse tipo de conhecimento até então, tá? Isso vai ser construído posteriormente. Depois do Hawker, vem o holandês, o Anthony, e ele também vai contribuir muito pra evolução da citologia. Ele construiu o microscópio, aí esse microscópio, ele é simples, ele só utiliza uma lente, mas tem o poder de ampliação de 200 vezes. E com isso, ele vai passar a observar tanto a água de lagos, esperma, sangue, e ele vai começar a identificar algumas células. E ele vai perceber que aquele espaço vazio, que era a célula, na verdade, ele não é vazio, ele é preenchido. Seria como se fossem pequenas bolsas ou bexiguinhas repletas de líquido, tá? E aí, aqui a gente tem a imagem do microscópio que o Anthony usava. Eu coloquei essas duas coisas, porque quando eu me deparei com a primeira, eu imaginei que era um aparato gigantesco, e na verdade não, é do tamanho de um dedo, basicamente, esse microscópio. Aí o que acontece é que ele tem essa chapa, onde vai ter a lente, e tem uma agulha na frente. Aí você coloca a sua gota de líquido nessa agulha, e através dessa chapa com a lente, você vai observar pra ver essa agulha. E os parafusos embaixo vão permitir você regular a distância dessa agulha, pra melhorar o foco do microscópio. Aí com relação a hoje, o que a gente tem hoje de microscopia? A gente tem dois tipos de aparelhos. A gente vai ter o microscópio óptico, que é o que utiliza um jogo de lentes, e o microscópio eletrônico. O ótico, ou fotônico, ele utiliza a luz, tá? Então ele precisa ter um canhão de luz, que vai permitir que a gente enxergue o material. Ele consegue uma ampliação de até 1.500 vezes. Essa ampliação, ela é obtida através de um conjunto de lentes, que aí a gente vai ter as oculares, que são as lentes de cima, que a gente observa, e as objetivas, que ficam embaixo. Então você multiplica o aumento de uma com a outra, e ele permite que a gente observe células vivas e coradas, tá? Daqui a pouco a gente passa num esquema e eu explico certinho como que ele é. Já o eletrônico, ele não funciona com luz visível, ele funciona com a emissão de elétrons. Então você vai ter um material radioativo, ele emite esses elétrons, esses elétrons vão passar por vários condensadores, que vai orientar a sua direção, e depois ele, essa imagem que vai ser recebida, ou os sensores vão captar e vai transformar numa imagem digital, tá? O fotônico é o microscópio mais, desculpa, é o microscópio mais divulgado, principalmente em filmes, desenhos e tudo mais, é o que a gente tem um acesso mais fácil, principalmente porque ele é pequeno, mais ou menos assim. O eletrônico, ele já é uma coisa um pouco grande, ele já é quase gigantesco, parece um balcão mesmo, um freezer, porque ele tem muitos processos ali dentro, ele precisa ter um computador acoplado, ele precisa ter esse material que vai emitir elétrons, então ele já não é um equipamento muito barato, não é acessível, e por ele parecer, sei lá, uma máquina gigantesca, ele não é tão utilizado e também não é muito associado quando a gente fala de microscopia. Porém, vocês vão ver que as imagens que ele é obtida são extremamente divulgadas, tá gente? Só não sabe como que elas, qual é o aparelho que obtém elas. O eletrônico, qual que é o grau de ampliação dele? Ele consegue ampliar até 500 mil vezes, tá? Isso é gigantesco e ao contrário do fotônico, o eletrônico a gente consegue ver bactérias e vírus, tá? No microscópio óptico, a gente não consegue, o máximo que a gente consegue ver são células e talvez algumas organelas, já no eletrônico, como ele tem um grau de ampliação tão grande, a gente consegue ver as partículas menores, os seres menores, que são as bactérias e também os vírus. Com relação ao material biológico, ele precisa ser seco e preparado, não tem como você observar células vivas, ao contrário do óptico. E as imagens que vão ser geradas são imagens preta e branca, aí elas são coloridas artificialmente através de mídias digitais. E o eletrônico, ele nos permite dois tipos de imagem. Ele tem o microscópio de varredura e o de transmissão. O de transmissão, esses elétrons, ele vai atravessar o material biológico, então você vai ter como se fosse um corte transversal da célula. E o de varredura, ele já fica, ele dá uma imagem tridimensional, mas ele não vai atravessar a célula, não vai mostrar o que tem dentro. Ele mostra o que tem na superfície dessa célula, tá? A gente já vai ver imagens dela. Agora, com relação ao microscópio óptico, a gente vai chamar a primeira atenção para as oculares e para as objetivas, porque é o jogo de lente que vai fazer todo esse trâmite de ampliar a nossa imagem. Se a gente está usando uma objetiva de 10 e uma ocular de 10, a gente vai multiplicar 10 vezes 10, a gente tem um aumento de 100 vezes. Se as minhas objetivas é um aumento de 20 e a minha ocular é 10, meu aumento é de 200, tá? Percebam que as oculares, elas nunca mudam. As objetivas, que tem como se fosse esse canhãozinho, que a gente consegue girar ele, a gente permite mudar e consequentemente aumentar ou diminuir o zoom, ou a ampliação que a gente usa para ver o material. Outra coisa, a fonte de luz, que como ele é óptico, ele precisa dessa fonte de luz. Aquele primeiro do Rocker, ele era uma fonte de luz que ela não ficava embaixo do material, por isso tinha aquele joguinho de espelho. Esse é o contrário, os mais modernos, a fonte de luz é embaixo, então você acende essa lâmpada, ela vai atravessar a lâmina com o material biológico, com as nossas células. E aí, passa por todas as lentes e a gente consegue enxergar. E depois, o macrômetro e o micrométrico. Se lá era aqueles parafusinhos, aqui também não mudou. Só que agora a gente tem dois botões, o macro é um botão que o aumento dele é maior e o micro, ele é bem menor, ele é bem delicado, que é mais para você mudar a altura que vai estar essa platina, ou a bandeja que a gente chama, que é onde a gente coloca o nosso material biológico. Para o microscópio óptico, como que a gente coloca esse material biológico? A gente usa duas lâminas de vidro, tá? Uma lâmina, ela é mais grossa, aí você vai colocar uma fatiazinha bem fina do seu material biológico, pode ser um pedaço de uma cela, um pedaço de um órgão, um tecido, um cortinho de folha, um cortinho de galho, você põe. E aí você vai vir com uma laminula, aliás, põe uma gota d'água, para manter as células vivas e um pouco hidratadas, que como você tem essa fonte de luz forte, ela pode secar as células e matar rapidinho. Então você põe uma gota d'água, e aí depois você põe uma laminula, que ela é mais fina ainda de vidro, por cima. E aí você coloca na bandeja, prende, e usa o macrômetro e o micrômetro para melhorar o foco dessa lâmina, tá? Agora aqui, a gente tem dois exemplos de célula. A gente tem a célula vegetal, que é essa verde, e a gente tem a célula animal, que no caso aqui é sangue. Perceba que a verde dá para a gente perceber bem nitidamente onde fica a parede celular dela, que é todo esse... que forma um desenho de hexágono. E aí dentro, como a gente está falando de vegetal, obviamente, é onde fica a nossa clorofila, tá? Já aqui embaixo, a gente vai ter, como é um esfregaço de sangue, a gente tem as nossas hemácias, e esses dois grandão no meio, que estão mais arrochados, são os nossos glóbulos brancos, tá? Eu acho que é um leucócito, mas não vou entrar na classificação agora de glóbulos brancos, deixo isso para as aulas de tecido. Aqui, a gente já tem o resultado do microscópio eletrônico. No caso, como a gente só está vendo a superfície, é o microscópio eletrônico de varredura. Então, a imagem maior, a gente vai ter uma microscopia do sangue, a gente pode perceber as hemácias em formato de moedinha, com o centro dela mais achatadinhas. Essas bolinhas branca, é... branca não, essas bolinhas meio fofinhas, são os nossos glóbulos brancos, tá? E aqui do lado, a gente tem uma eletromicografia de... da cabeça, eu imagino que seja de uma formiga, ou de... enfim, de algum artrópido, tá? E aí você consegue perceber como que essa imagem, ela é tridimensional. Fora que também é magnífica. E esse daqui é o de... o eletrônico de transmissão, onde você consegue... você atravessa o material e aí você tem como se fosse um corte transverso da célula, tá? E aí você consegue identificar basicamente todas as organelas existentes. Como a gente ainda não viu as organelas, eu não vou me adentrar muito a elas, mas mais pra frente a gente volta nessas imagens e aí começa a identificar o que é cada organela, tá? E aqui a gente tem uma escala do que é visível ao olho nu, do que é visível no microscópio de luz e do que é visível no microscópio eletrônico. Então, começando aqui pela baleia, pelo humano, a rosa, o rato, chegando até ali no... no ovo de sapo, mais ou menos, que a gente vai ter uma escala de milímetros, a gente consegue enxergar o olho nu. A partir do óvulo humano, que são... que ele já vai ter uma medida de 100 nanô... acho que é micrômetro, a gente já não consegue enxergar direito e conforme a gente vai avançando, piorou. Então, o... do... o ovo humano, aliás, desde a formiga até o cloroplasto, a gente consegue enxergar no microscópio de luz e abaixo dele a gente não consegue mais, porque são estruturas minúsculas que não... não são visíveis, não tornam visíveis no microscópio óptico, tá? Aí a gente precisa apelar para o microscópio eletrônico que vai permitir. Quais seriam essas estruturas? Aminoácidos, proteínas, vírus, bactérias, tá? Esses... esses quatro exemplos que eu dei, a gente só vai conseguir ver no microscópio eletrônico. Cloroplastos, mitocôndrias, núcleo, célula inteira, onde que a gente vai conseguir ver? Microscópio de luz, tá? Ah, e formiga? Ah, formiga dá para ver, olho nu, é um animal macro, mas também a gente consegue ver no microscópio de luz com maiores detalhes. No eletrônico também daria para ver, tanto que a gente acabou de ver um exemplo da... de varredura da cabeça de uma formiga. Vocês podem estar reparando em cima dessa... dessa linha do tempo, vamos colocar assim, enfim, desse esquema, que a gente tem esse NM, depois a gente tem o UM, que na verdade é uma letra grega que eu não vou lembrar agora, e depois a gente tem centímetros, aliás, MM, que é milímetros, metros, aliás, centímetros e depois metro. Isso tudo são escalas de medidas, tá? Na biologia a gente utiliza muito isso. Então, o mais comum, o mais usual que a gente conhece, milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Agora, quando a gente vai falar de citologia, a gente tem mais duas medidas, que é o micrômetro e o nanômetro, tá? Eles são menores ainda que um milímetro. Para vocês terem ideia, um milímetro seria mais ou menos, como que eu posso colocar? 0,001 metros, ou seja, você precisa de mil milímetros para ter um metro. No caso do micrômetro, você precisaria de 100 mil micrômetros para ter um metro, tá? Então, eles são uma escala extremamente reduzida. Mas aí, quando a gente falar de nanômetro ou micrômetro, você já lembra que são essas medidas, NM e UUM. Porém, não se apegue muito a isso, é mais para vocês não se assustarem quando vê essas medidas dentro do vestibular, tá? Porque medida de célula, medida de proteína, essas coisas, é coisa extremamente específica para quem trabalha na área. Para a gente que vai prestar só o vestibular, é mais para saber que existem elas e que, por favor, não se assustem, não queiram se prender a isso. O foco mais no importante que é saber os tipos de imagem obtidas e como elas são obtidas, tá? Agora, com relação a como vai cair no vestibular. A gente tem um exercício aqui, que caiu na Unesp, 2014, que ele trouxe a primeira imagem do microscópio, que foi o do Robert Roque, lá do século XVII, e ele pergunta que a figura indicada pela seta ilustra Células, três pontinhos. Alternativa A, vivas da epiderme da raiz de um musgo, B, mortas do suber da casca de uma árvore, C, vivas de uma alga marinha verde, D, mortas do chilema de um pinheiro, ou E, vivas do parênquima clorofilado de uma samambaia. Como eu já tinha comentado, a primeira coisa que ele viu foi o suber, foi a casca de uma árvore e era o material morto. Por isso que eles até deram o nome de célula, que remete à cela, que seria um espaço vazio. Então, é um material morto. Então, não é a alternativa A, porque é vivas, não é a alternativa C e não é a alternativa E, porque também são células vivas. Aí a gente fica entre B, mortas, e a D, que é morta do chilema. Se a cortiça foi rolha, e a rolha, eu já comentei que ela é feita da casca de uma árvore, então, obviamente, é a alternativa B, mortas do suber da casca de uma árvore. Mais pra frente, nas aulas da Karina, vocês vão ver o reino vegetal e, consequentemente, vocês vão estudar sobre chilema, parênquima, perdão, fluema e chilema, e dos diversos grupos, e aí vocês vão identificar que essas células, elas têm algumas características diferentes, tá? E elas são bem... Elas são diversificadas e não seria isso que a gente tá vendo aqui, que seria essa malha toda cheia de buraquinhos. As células do chilema, elas são mais alongadas, como se fossem canudinhos. E isso é possível ver graças à microscopia, tá? Então, a aula de hoje, basicamente, ela vai permitir... Ela vai ser uma base pra todas as aulas seguintes que vier. Sempre que vier um tipo de corte, alguma imagem de célula, vocês vão bater o olho e vocês vão perceber que, ah, isso foi feito no microscópio óptico, ah, isso foi feito de varredura, ah, isso foi feito no eletrônico. E isso aumenta o grau de compreensão do mundo pra vocês, tá? E, obviamente, quando tiver uma questão de biologia ou um conteúdo novo, fica mais fácil pra vocês entenderem. Bom, agora a gente vai pra teoria celular, então. Pra teoria celular, a gente tem como base os estudos do Matias e do Teodoro, que são esses dois carinhos que estão aqui, o Matias aqui em cima e o Teodoro aqui embaixo. O que é legal, só curiosidade extra, é que o Matias, ele era advogado e, consequentemente, ele acabou se apaixonando pela botânica, largou advocacia e virou um pesquisador de botânica. Por que que eu falo que isso é legal? Porque vocês, como, ó, a grande maioria são alunos que estão com seus 17, 18, 19 anos, estão sofrendo muita pressão pra, ah, você tem que escolher sua carreira, você precisa escolher sua faculdade. Então, aqui é legal a gente ver que tem um exemplo de pessoa que largou a profissão, largou o que era pra se reinventar e foi extremamente famoso porque acabou fundando praticamente uma base da citologia. Então, se vocês estão meio inseguros de escolherem uma faculdade ou de não ter certeza se é isso que vocês querem, péssima notícia, infelizmente certeza vai continuar. Porém, é legal de saber que não tem problema se não for isso que você quer mesmo lá no futuro e você querer recomeçar de novo. Você pode fazer isso, tá? Aqui a gente tem um exemplo claro de pessoa que fez. Então, vamos voltar pra nossa teoria celular. Já foi a nossa aula de autoajuda. O Matias e o Teodoro, cada um pesquisava em um âmbito. O Matias estudava plantas e o Teodoro, animais. E com o advento dos microscópios e da citologia e tudo mais, eles acabaram percebendo que tanto as plantas quanto os animais eram constituídos por células e essa era a menor parte constituinte de um ser vivo. fizeram o trabalho. Esse trabalho, ele foi revisado e não é que foi aceito, mas foi confirmado. A ideia que eles proporam foi extremamente aceita por dois cientistas muito renomados da época. Então, a comunidade científica recebeu essas ideias de braços abertos porque eram ideias válidas e faziam o completo sentido, tá? Consequentemente, eles, depois que confirmaram que a célula é a menor unidade funcional de um ser vivo, eles queriam começar a entender como se dava a origem das células. Aí é onde a gente divide. O Matias acreditava que uma célula só podia ser gerada através de outra célula. E o Teodoro, ele já fazia parte da biogênese, que a gente pode chamar assim, de que as células, elas podem surgir espontaneamente através do aglomerado de moléculas inorgânicas, tá? Lembra das teorias de biogênese e a biogênese, tá? Uma vida só pode ser gerada a partir de outra vida ou uma vida pode ser gerada a partir de matéria inorgânica, ou seja, de matéria não viva. Aí, nesse sentido, essa teoria celular, a gente tem essa divisão dos dois. Mais pra frente, vai surgir em 1878 com Walter Fleming. Ele descreve detalhadamente o processo de divisão celular. Inclusive, é ele que cunha o termo de mitose, que mais pra frente a gente vai estudar, que é quando uma célula se divide em duas. Depois a gente tem o processo de meiose, que é a formação nossa de gametas, que uma célula se divide em quatro. Opa! Então, a partir do estudo do Walter, em 1878, fica esclarecido de que não, que uma célula só pode ser gerada a partir de outra célula, tá? Matéria viva só surge a partir de outra matéria viva. E aí, com isso, eles consolidam as três premissas básicas da teoria celular, de que a célula é a unidade morfológica básica dos seres vivos, a célula é a unidade funcional dos seres vivos, ou seja, todo o metabolismo, tudo que precisa acontecer, começa e acontece nas células. E ela é a unidade de origem de todos os organismos. Lembra nas aulas presenciais quando eu expliquei da formação dos gametas? Que a gente tinha metade das células, que é o espermatozoide, o óvulo, eles se juntam e formam um zigoto. E esse zigoto é uma célula completa pra gente. Então, esse seria o momento que começa a vida ali. A partir do momento que a gente tem uma célula completa, ela vai começar a se dividir e formar o nosso embrião. Então, aí surge uma questão dos estudos em 1950, que é a questão dos vírus. Porque saiu esse estudo que ele mostrava que os vírus, eles não precisam de... aliás, eles não têm célula, eles são as celulares. E pra eles se reproduzirem, eles vão utilizar obviamente células, mas eles por si só não possuem. Aí vem a questão, isso enfraquece a teoria celular ou isso fortalece? Que a teoria celular traz aquelas três premissas de que todo ser vivo é composto de célula. É unidade funcional e que a nossa vida começa a partir de célula. Como que vai ser então os vírus? Como que eles vão ir de frente com isso? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo, reflete e aí agora você volta comigo, tá? Isso daqui basicamente não enfraqueceu a teoria celular. Ao contrário, vem pra fortalecer. Por mais que os vírus sejam as celulares, eles não possuem célula, eles só conseguem se reproduzir a partir de uma célula. Como que funciona isso? O vírus vem, se conecta com a célula, injeta seu código genético dentro. Esse código genético, que é o DNA ou RNA viral, ele vai ser incorporado na célula e a partir disso essa célula vai produzir as partes que compõem esse vírus. E aí depois, obviamente, essa célula estoura, esses vírus saem todos de dentro dela e vai infectar outras células, tá? Então, se você não tiver célula, os vírus não se reproduz, eles ficam inativos nesse lugar e eles não vão fazer nada. Seria como partículas inertes ali esperando uma célula aparecer pra eles ganharem vida. Então, essa ideia do vírus e da teoria celular é uma coisa colaborando com a outra, tá? O vírus basicamente reforça essa teoria que já foi feita quase cem anos atrás. E agora, vamos falar de diversidade celular. Já a nossa diversidade celular, ela vai dizer respeito dos tipos de células existentes. Já devem ter percebido que uma célula, ela pode variar de tamanho, ela varia de função, o tipo de movimento que ela faz, o tipo de atividade que ela faz. E isso tudo, por exemplo, a gente tem aqui nesse esquema. A gente tem o óvulo espermatozoide, que são gametas, são células sexuais. Vai formar o zigoto, que é uma célula que a gente chama de totipotente, porque ela pode se transformar em qualquer tipo de célula. Depois, essa célula totipotente, ela vai começar a se multiplicar, 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 vai gerar células indiferenciadas, que são células básicas ainda, que podem se transformar em qualquer outro tipo de célula também. E aí, depois, essas indiferenciadas, elas vão passar por um processo que a gente chama de diferenciação, onde aí sim elas vão formar essa gama de diversidade, aí elas vão formar as células que a gente precisa em cada tecido, tá? Então, aqui no caso, começando aqui por baixo, a gente tem o glóbulo branco, célula de defesa, a hemácia ou eritrócito, que é a nossa célula do sangue. A gente tem a célula da glande, que... Aliás, células de glândulas, que são as nossas células secretoras. A gente tem a célula nervosa, que faz parte dos neurônios. A gente vai ter a célula da pele, que são responsáveis principalmente pela nossa proteção ou de segurar pigmento. A gente tem as células dos músculos, que permitem todo tipo de movimento, seja os movimentos que a gente controla ou a musculatura lisa, por exemplo, o nosso intestino, que a gente não controla a musculatura. Tem as nossas células dos ossos, nosso tecido conjuntivo, que é o tecido de preenchimento, que ele vai ficar entre os nossos... nosso corpo, pra fazer... preencher os espaços vazios, vai? Mas eles têm bastante função também, que a gente descobre mais pra frente. Então, assim, essa diversidade celular, ela é quase que gigantesca. Não daria pra como a gente falar pra todas, até porque não é tão específico assim o vestibular. Mas as principais, durante esse ano, a gente vai falar a respeito dela, a gente vai, sempre que possível, dar uma pincelada a respeito. Porém, o que a gente tem que guardar dessa diversidade é que todas as células, todas, em algum momento da sua vida, vai apresentar esses quatro tipos de estruturas, que vai ser a membrana plasmática, o ribossomo, material genético e o citossol. Membrana plasmática é o que vai dar uma forma da célula. É aquela... vão colocar a nossa capinha da bexiga. O citossol é o que vai encher essa bexiga, que vai ser aquele gel, aquela água que vai estar dentro da célula, com tudo que tem ali, todas as organelas. Então, a gente pode colocar que o citossol é o corpo dela, e as organelas são os órgãos. A membrana plasmática seria a pele, tá? Dentro dessa comparação. O material genético, DNA e o RNA, que é o que vai dar as coordenadas para o que essa célula precisa fazer, e depois os ribossomos, que vai ler esses RNAs e vai produzir as proteínas, tá? Por que que eu coloco aqui que essas células, em algum momento da vida, vai apresentar essas quatro características? Porque se você for pensar nos eritrócitos ou nas nossas hemácias, as hemácias são células anucleadas, elas não possuem núcleo mais. O que que elas fazem? Durante a sua formação, vai ter o eristoblasto, ele tem as mitocôndrias, tem o núcleo e tudo mais. E durante a sua formação, ele vai expulsar todas essas organelas para ele só ficar com a hemoglobina dentro dele. Só vai ficar com essa substância, tá? Por que ele expulsa esse núcleo? Pensa, sua hemácia precisa carregar oxigênio. Ela vai fazer isso com a hemoglobina, que é o pigmento vermelho. Se eu tenho uma hemácia desse tamanho e eu tenho um núcleo desse tamanho aqui dentro, meu espaço de hemoglobina fica reduzido. Então, o que que eu faço? Eu produzo bastante hemoglobina, jogo para fora esse núcleo e fico somente com a hemoglobina aqui dentro. Consequentemente, eu vou carregar muito mais oxigênio do que se eu tivesse um núcleo, tá? Mas, preciso lembrar que na fase madura dela, ela não possui núcleo. Porém, quando ela estava na sua fase de formação, ela tinha o núcleo, ela tinha essas quatro características básicas de célula, tá? E aí, a gente chega aos tipos básicos, que nada mais é do que a nossa célula procarionte e a nossa célula eucarionte, tá? A célula eucarionte, a principal diferença dela é que ela possui carioteca, que nada mais é do que... Desculpa. O núcleo celular, ela tem o núcleo organizado, e a procarionte, ela não possui núcleo. Se vocês perceberem esse esquema, tem muito mais diferença, tá? Por exemplo, a eucarionte, ela tem esse monte de organelas dentro dela, que nada mais é do que estruturas membranosas. É essa membrana plasmática, que ela também vai formar a parede dessas outras organelas. A célula procarionte, ela não possui essas estruturas. Ela tem o citossol, o material genético dela está dissolvido ali no citossol, os ribossomos também estão por ali, e você nunca vai encontrar, por exemplo, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo, dentro da procarionte, porque ela não possui essas organelas. Com relação aos procariontes, são de dois domínios, domínio bactéria e domínio arquea, tá? Se a gente fosse colocar todos os seres vivos que existem no mundo, mais de 95%, eu imagino que de 95% a 96%, estão nesse grupo das bactérias e das arqueas, tá? O grupo eucária, que é o grupo do que a gente consegue ver, é tipo ínfimo, ele é quase que básico da vida. A gente tem muito mais diversidade de bactérias e de arqueobactérias do que de animais, de plantas vivos, tá? Mas, por serem seres microscópicos, a gente nem lembra que eles existem. Mas, pra vocês terem ideia, os procariontes são a maioria. Com relação a uma célula procarionte, o que a gente vai ter de importante? A gente tem o nucleóide, que seria ali uma região onde fica aglomerado o DNA dessa bactéria, ou dessa célula procarionte. A gente vai ter a membrana plasmática, envolvendo essa célula, envolvendo o citossol dela. Fora dessa membrana, a gente vai ter a parede celular, que vai dar proteção a essa célula procarionte. Ela é formada de peptidil glicano, que nada mais é do que um açúcar associado a algumas proteínas, que dá essa ligação. A gente vai ter os ribossomos, dissolvidos no citossol dela. E também a gente pode ter o flagelo e esses pilos. O flagelo, vocês podem estar lembrando do espermatozoide, que é aquele rabinho, basicamente é isso, é um rabinho que a célula tem, que ela utiliza pra locomoção. E esse pilos, ele também pode ser utilizado tanto pra locomoção quanto pra reconhecimento, tá? Outra questão importante que tem nas células procariontes é os plasmídeos. Nessa eletromicografia de varredura, a gente não consegue ver os plasmídeos, mas é o momento de uma divisão celular. E eu coloquei o esqueminha aqui do lado pra falar da importância deles. O que é esse plasmídeo? Ele é um anel de DNA, ele é um DNA circular, redondo. Ele não é necessário pra sobrevivência dessa bactéria, dessa célula. Porém, ele carrega fatores extremamente importantes, que são fatores, por exemplo, de resistência a antibióticos. Então por que isso é importante? Porque quando a gente tem uma infecção de garganta, você vai e toma um antibiótico. O principal motivo disso é que o antibiótico mata essas bactérias. Porém, se você não fizer o tratamento correto, esse antibiótico vai gerar bactérias resistentes a ele. Como que se dá essa resistência das bactérias? É o plasmídeo, tá? É essa mutação nesse DNA que elas vão desenvolver, que vai produzir alguma coisa, alguma proteína ali, alguma enzima, que impede esse antibiótico de matar ela. Qual que é a jogada genial dessas bactérias? Esse plasmídeo, ele pode ser duplicado e ele pode ser passado pra próxima bactéria. Seja através da divisão, seja através de conjugação, que é onde uma bactéria se conecta com a outra, e aí elas trocam o material genético, ou seja, elas trocam esses plasmídeos, tá? E, consequentemente, essa bactéria passa esse fator de resistência pra outra. Aqui, eu vou pôr um vídeo do YouTube, que foi feito em Harvard, que é genial esse vídeo. Eles montaram uma placa de Petri, que é uma cultura, um gel que a gente utiliza pra fazer cultura de bactérias, tá? Então, esse gel, ele tem todos os nutrientes, aí você coloca as bactérias, e elas crescem lá à vontade. E eles montaram uma placa de... Só que isso, no laboratório, é como se fosse o tamanho de um pires. Esse estudo foi uma placa gigantesca, e eles dividiram em nove camadas, e em cada camada, eles colocaram uma quantidade de antibiótico. E aí vocês vão vendo que, conforme vai passando o vídeo, essas bactérias, elas vão crescendo, crescendo, elas chegam no limite de uma faixa, e aí demora um pouquinho, aí surge um pontinho aqui, um pontinho ali, e de repente elas colonizam a faixa inteira. Vocês vão perceber como que se dá essa evolução mesmo, não tem nem aspas, essa evolução das bactérias. Como que elas vão ali no limite, entram em contato com o antibiótico, começam a morrer, começam a morrer, mas de repente surge uma bactéria que é resistente, e essa bactéria dá origem a uma colônia inteira de bactérias resistentes a esse antibiótico. Por que é importante ver isso? Porque vocês vão ver na prática, como que funciona esse sistema de plasmídio, e ao mesmo tempo vocês vão compreender um fenômeno que foi, e aliás é notícia no mundo inteiro hoje, que é as superbactérias, a questão de infecção hospitalar, e do uso indiscriminado de antibiótico. Aí a gente tem já três possíveis temas, que talvez pode ser questão de tema de questão aberta na segunda fase, questão de redação, tá? Que são temas também que é da biologia, mas é tema de atualidade. Então vale muito a pena ver esse vídeo, eu vou colocar eles pra vocês agora, e depois, se precisarem, comentem comigo, que aí a gente troca algumas ideias. Então o que terminamos a construir foi basicamente um pétri, pétri-dish, except que é dois por quatro. E a forma que nós setemos isso, é que há nove bandos, e no base de cada um dos bandos, nós colocamos um pétri-dish, com diferentes tipos de antibiótico. No exterior, não há mais de antibiótico. Só dentro do que há apenas mais que o coli possam ser. Então dentro do que há 10 vezes as mais, 100 vezes, e depois o meio band tem 1,000 vezes as mais de antibiótico. E depois da parte do que há, porous and thin agar that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it, and the bacteria appear as white. First, you see they spread in the area where there's no antibiotic, up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into ten times as much antibiotic. Then you see the different mutants repeat this at 100. And after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria which are normally sensitive to an antibiotic can involve resistance to extremely high concentrations in a short period of time. Now, with regards to the kingdom, in fact, the eucaries, the eucaries are the most macros, right? There are some micros there that we need to help, such as the amoeba, which are the amoebas and everything else. However, the most part is visible to the olho nu. The eucaries are extremely complex cells, you can see here in this scheme. We will have a infinitude of organelles. In the next lesson, we will detail the function and how it is each organelle. So, I will not waste much time here. And what we need to point out of this is that the animal the limit of the animal ends there in the plasma plasma and then a little bit of glicocallis but this is already as a animal. a cellulose vegetal we have a parede vegetal. It is also made of a sugar but it is different. It is not the peptidine glican of the bacteria. It is a cellulose that we already studied in two aulas that will form this cellulose. Because this cellulose is extremely rigid, is dura and when the cellulose dies, you will remember that all the organelles will be dissolved, they will be but the vegetal remains. It is the cellulose Hawker saw on the microscope. When he analyzed the cortex, it was on the side of the cellulose skin yellow green blue green and we are with planet green green all green blue green 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 cloroplastos também, então consequentemente a gente estava vendo uma célula vegetal viva ao contrário do que eles viram lá no passado então a principal diferença entre célula animal e célula vegetal a parede celular externa não só isso, mas tem o vaculo mas na hora que a gente falar das organelas a gente especifica isso hoje grava que é a presença de parede parede celular a gente vai ficar por aqui essa foi a nossa aula nossa introdução à citologia espero que vocês tenham gostado continuem estudando, por mais que seja difícil nesse período e mais uma vez qualquer coisa a gente está à disposição de vocês tchau tchau gente e até a próxima